Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um kit aqui do canal, que vai ser esta saia aqui. É uma saia lápis com esta amarração aqui na frente, tá vendo? Esta saia é muito bacana, está super em alta e o detalhe desta saia é que ela disfarça a barriga. Como a gente amarra bem aqui em cima, ela dá uma boa disfarçada para quem tem uma barriguinha assim como eu, fica bacana. Eu vou explicar tudinho neste vídeo sobre o kit, mas já para adiantar, o kit ele é composto por este tecido, pela linha, pela agulha, pelo molde nos tamanhos P, M e G e um brinde que vai aí na sua casa, tá? Então já vai tudo certinho no kit em que você vai precisar costurar e a gente vai costurar ele na máquina doméstica. Apesar de ser uma malha jacuar, a gente vai costurar na máquina doméstica. Nós temos poucas peças, tá? E vão estar todos os links aqui embaixo no box de informação nos tamanhos P, M e G, tá bom? Mas se você quiser saber mais sobre este kit, valor, ver o tecido de pertinho, é só você ficar aí para continuar assistindo o vídeo, que neste vídeo eu explico tudo certinho. Antes de começar a explicar, eu vou dar uma segunda opção para vocês, tá? De look. Como vocês podem ver, este look ele é um pouco mais social, então eu vou mostrar que dá para todo mundo usar com um look mais esportivo, ok? Ó, pessoal, então tá aqui bem mais esporte agora com uma t-shirt e tênis, então dá para todo mundo usar, tá? Então se você quiser saber mais sobre este kit, valores, o que vem certinho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então como vocês viram aí no começo do vídeo, né? É mais um vídeo de kit para iniciantes do Alfinetadas da Moda. E para quem tá caindo de paraquedas aqui, a gente agora está fazendo, montando alguns kits, não são vários, e são poucas peças de cada. E quando eu falo poucas peças, não é jogada de marketing não, gente. Eu sei que tem muita gente que acha, mas não é. É poucas peças mesmo de cada kit, tá? Tanto que vocês podem ver que quando a gente lança os kits, dá dois dias, já esgotou, porque a gente traz poucas peças de cada kit, tá? Bom, este kit é essa saia que vocês viram aí no começo do vídeo, super tendência, e a gente está usando para fazer ela uma malha de aquar. Ela é uma malha mais fina, na pegada preta e branco, que vai estar super em alta, tá? Mas para não ficar um tecido muito quente, agora é primavera, verão, então a gente optou por trazer uma malha de aquar mais fininha, mas ela não chega a ser transparente, podem ficar tranquilas. E com este laço aí na frente, que é super tendência, né? Neste kit aqui, então, vai tudo que você está vendo, né? Vai a malha de aquar, vai uma agulha, um cone de linha grande na cor, já, do seu tecido, vai o molde em tamanho real, nos tamanhos PMG, independente de qual kit você comprar, o molde vai nos três tamanhos, tá? E vai também um brindezinho, que é um kit desse daqui de agulha, certo? Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês a malha de pertinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, o tecido de pertinho, tá vendo? Olha, ele é um jacar, então ele é todo trabalhadinho, pelo tamanho aqui, na minha mão, vocês conseguem ver que a estampa é bem pequenininha, ele tem um leve, ele é bem levinho o toque dele, então, o ideal para usar agora, primavera, verão, ele não é um tecido quente, tá? Então, este tecido aqui é o tecido que vai no kit. A gente tem três kits, o P, M e o G, tá bom? Qual a diferença dos tamanhos do kit? É a quantidade de tecido que vai em cada kit, por isso que o P é um preço, o M é um preço e o G é outro preço, certo? Vou falar a quantidade e o preço de cada kit, só vou dar uma ressalva aqui, numa coisa que vem acontecendo bastante quando a gente lança os kits, tá? Muitas pessoas, na hora de pagar, você tem duas opções, tá? Você pode comprar pelo Mercado Livre, que é onde estão os kits, ou você pode fazer depósito bancário direto em conta. Para depósito bancário, eu consigo te dar um bom desconto, porque no Mercado Livre a gente tem taxa, então, eu tiro todas as taxas do Mercado Livre, quando é para depósito, sai bem mais em conta. Só que o que acontece? As pessoas entram em contato, pedindo para a gente, falando que vai fazer o depósito bancário, pedindo para a gente reservar os kits. Só que tem muita gente que reserva o kit e não paga, tá? Então, agora, a partir de agora, eu vou fazer a reserva apenas de três dias úteis. Então, se você entrar em contato comigo e falar, Josi, eu quero o kit, você reserva para mim que eu vou pagar. Tudo bem, eu vou reservar o kit para você três dias úteis, mais do que isso, eu não vou mais reservar, pessoal, porque está dando muito problema para mim isso ficar segurando o kit. Eu seguro o kit para a pessoa, aí a pessoa acaba não ficando, tá? Então, depósito bancário tem um bom desconto, tá? Então, depósito bancário tem um bom desconto, só que eu vou segurar só três dias úteis para você, tá bom? Então, é o prazo que eu vou segurar agora, não vou segurar mais do que isso, porque eu acabo deixando de vender para outra pessoa que quer, porque a pessoa pediu para eu me segurar e ela acaba não comprando e muitas vezes a pessoa nem entra em contato para falar, Josi, desculpa, não vai dar para ficar, sabe? A pessoa me dá um gelo, então, a partir de agora é só três dias úteis, tá bom? Bom, vamos falar, então, dos valores e quantidade de tecido. O kit P, ele vai um metro e vinte dessa malha jacuar, vai a linha, a agulha, o molde e o brinde. Ele tá saindo só... O tamanho M, ele vai um metro e meio de tecido, a linha, a agulha, o molde e o brinde. Ele tá saindo por... E o tamanho G vai um metro e oitenta de tecido, a linha, a agulha, o molde e o brinde. Detalhe, este kit, eu tenho menos quantidade de tecido do que os outros, então, eu sei que ele... E o preço dele tá muito bom, então, se você quiser, já corre, o link tá aqui embaixo do Mercado Livre, tá? Se você quiser fazer depósito, me manda um e-mail, vou deixar o e-mail aparecendo aqui pra vocês, que eu passo o meu WhatsApp e aí a gente conversa, você faz o depósito, eu envio pra vocês, tá? Super rapidinho, chega na casa de vocês. Então, é isso. Se ficar alguma dúvida, pode me enviar por e-mail, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá certo? Como eu disse, o link do Mercado Livre está aqui embaixo no box de informação. Então, hoje é o vídeo de apresentação do kit, amanhã é o vídeo da confecção do kit. Lembrando que esses kits, mesmo quando eu trago malha, a gente vai costurar na máquina doméstica, eu vou costurar com vocês na máquina doméstica amanhã, e dá pra costurar tranquilo, sem problema, a única coisa que você tem que usar é a agulha que vai no seu kit. Tem que usar a agulha que eu mando no kit. Eu já mando a agulha certa, a linha certa, tudo que você vai precisar pro seu kit, tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse kit. Foi sugestões de vocês, este modelo de saia. Eu recebi muitos pedidos pra montar um kit assim. É super simples, qualquer iniciante vai conseguir fazer. Então, eu espero vocês amanhã, pra gente estar confeccionando essa saia maravilhosa. Tchau, 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 tchau.